Em Cabo Verde, mais de 40 mil famílias vivem em casas sem condições, segundo a estimativa do Plano Nacional de Habitação. Investimentos são necessários para colmatar esse déficit. A nível quantitativo, o déficit habitacional é calculado na ordem dos 8,7%, significando um total de aproximadamente 13,8 mil agregados familiares vivendo em domicílios improvisados ou rústicos, ou que estejam ainda na condição de despesa excessiva, superlotação ou de convivência familiar, de acordo com o NU Habitat. E o município de Santa Catarina de Santiago enfrenta também alguns problemas habitacionais. Geralda, residente em Achadalém, mostrou à nossa equipa a sua moradia, cujo teto está degradado. A casa de teia está caia, que é antigo. A casa de caras era super. Tio frio, jo? Tio frio, o chágo está entrando ali. Bento, tudo. A casa de caras ele tem que entrar, o resto do teia está flamôs, para que o resto de trá, para ficar só aquele, para caia. Não tá coelho, não tá pôr ilha plástico, porque lá onde não tá coelho, é só bom caça. Mas, também, tem que sair de cabeça morir para morrer o que tempo de ouvir com o vento. Não tá pôr o dia, tá acima a pé de pé de cabeça, e o chão tem que apacar na cabeça. À semelhança da Geralda Tavares, na localidade de Ribeira dos Engenhos, encontramos a Bianina, que reside em uma casa presta a desabar, porque a sua casa quase foi levada pelas ceias das últimas chuvas. Por isso, pede agora a construção de um muro de proteção. Uma câmara, uma duas vezes, que vem jovem ele, que escolhe. Então, até pedir um favor, se tem possibilidade, para ajudar, para ajudar, para ajudar, para ajudar, para ajudar antes de caçar o arrabaixo. Para morrer, a minha licença não está pronta, pronta, pronta. Então, a minha mãe está pedindo, tudo por tudo, pedindo, nunca pode, a minha querida nunca pode. A minha mãe está pedindo, para ajudar, para morrer, para morrer que não está. Citação mariada, tudo é que chuva bem, para rumba, pouco a pouco, um dia o menino de lição quase morreu. Sobre essa problemática, a presidente da câmara municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, reconhece que o município que o município tem muita carência a nível de habitação. Nós temos um projeto de reabilitação de casas que é dinâmico, não para, porque o município tem uma grande carência a nível de habitação. Temos muitos pedidos. Nós, este ano, já conseguimos reabilitar mais de 300 casas, mais de 300 tetos. E, em alguns casos, conseguimos entregar habitações feitas de raiz. É claro que é um fenómeno que não para. Quanto mais resposta damos, mais pedidos estamos a ter. Mas, contamos com um grande projeto do Ministério das Infraestruturas e Ordenamento do Território, que é a regeneração de habitações. Portanto, também está por trás das câmaras a dar esse apoio. Portanto, as famílias mais carenciadas, no sentido de reabilitarem as suas casas. O projeto, que vai continuar em 2023, visa, segundo Jacira Monteiro, a reabilitação habitacional, incluindo a construção de casas de banhos para dar mais dignidade às famílias de Santa Catarina. Não só reabilitarem as suas casas, mas também terem acesso a uma casa de banho, que eu acho que só traz dignidade às famílias. Santa Catarina de Santiago, nos últimos tempos, ganhou um novo rumo de desenvolvimento. Porém, alguns desafios ainda persistem, como problemas habitacionais e pobreza extrema.